Presente em Balsas desde 2007, a Unibalsas vem contribuindo na formação de muitos profissionais em Balsas e região. A faculdade hoje é considerada uma das melhores do Norte e Nordeste, oferecendo atualmente 10 cursos de graduação na área da administração, agronegócio, desenvolvimento de sistemas, direito, comunicação e saúde, além dos cursos de pós-graduação que funcionam no Sistema de Educação à Distância, EAD. Com o objetivo de oportunizar ainda mais o acesso ao ensino superior, é realizado há 5 anos o concurso de bolsas Unibalsas, oferecendo bolsas de estudo com desconto de até 100%. O concurso tem como objetivo dar oportunidade para os alunos egressos do ensino médio que querem ingressar em uma faculdade de qualidade, uma faculdade de destaque no Brasil. Nós somos entre as únicas universidades privadas com o conceito 5 no MEC. Nosso curso de Direito é o terceiro melhor curso do Brasil, entre os cursos que fizeram o ENAD, das instituições públicas. Para participar do presente concurso, o candidato deverá se inscrever até o dia 23, pelo site da faculdade, no endereço vestibular.unibalsas.edu.br e fazer a prova do processo seletivo no dia 25 de novembro. As inscrições lá são gratuitas, até a próxima quinta-feira as inscrições estão abertas no site da faculdade, unibalsas.edu.br. O candidato interessado acessa o site, faz inscrição, seleciona lá concurso de bolsas e já vai estar podendo participar no próximo sábado agora do nosso concurso de bolsas. Nós já temos mais de 800 inscritos, então já sabemos que vai ser muito concorrido e que os melhores é que vão conseguir, de fato, alcançar esse sonho da bolsa. Para os candidatos adventistas, a prova será realizada no dia 27 de novembro, na segunda-feira, desde que é informado e comprovado no formulário de inscrição em campo específico. Além do concurso de bolsas, o ingresso na faculdade pode ser realizado por meio do vestibular próprio e usando a nota do Enem. O candidato faz uma redação, ele vai fazer uma redação e a melhor nota da redação é contemplada com a bolsa de 100%. E a partir, então, do momento que ele recebe a nota dele e já classificado na categoria das bolsas, ele escolhe o curso que ele quiser, desde odontologia, direito, agronomia, administração, ciências contábeis, psicologia e todos os cursos da Unibalsas que estão aí com as inscrições para o vestibular 2024-1 abertas, são passíveis da oferta da bolsa. O nosso vestibular acontece através do agendamento, o candidato acessa o portal, faz a inscrição e ele pode, então, fazer o nosso vestibular online. Um diferencial para o nosso concurso de bolsas dessa edição é que o candidato que não for contemplado com a bolsa de 100%, de 75% ou de 50%, ele vai ter descontos gradativos de acordo com a pontuação dele na redação. Então, aquela pessoa que vem, que faz o concurso de bolsas, que não é contemplado com as três bolsas principais, ele ainda tem a oportunidade, a possibilidade de ingressar no curso da Unibalsas com bolsas de 40%, de 30% de desconto, que já vão também ajudá-lo a manter-se na faculdade até a sua formação. E aí